E cês vieram aqui pra emplacar uma nova gíria, né? Pô, tá que pariu! Vamos falar sobre ela? Vamos falar, é o momento, né? Eu acho que agora... Eu quero emplacar, eu já quero usar, queria pedir permissão de usar. Vamos ver se a audiência vai achar que é boa, vamos ver. Não, audiência não tem que achar nada nesse momento. É verdade, foda-se o chat. Não, não é foda-se o chat, mas nesse momento a gente não tá recolhendo opinião. Não quer opinião, entendeu? Então é foda-se o chat. Não, não é foda-se, todos queridos, mas não é 880. Não, não é foda-se as pessoas que estão no chat. Cê tem que entender que nem tudo é binário, Igor. Tá. Cavaleira. Tá bom. Você tem que entender isso, cara. Mas é buceta, não. Eu tô falando desde o começo do programa. Eu quero dizer, não é foda-se as pessoas, foda-se o chat. Não, mas não pode falar assim. O chat não é uma pessoa, ele não tem sentimento, é o chat. Mas ele representa uma camada importante, cara. Cara, tá bom, você tá me reprimindo. Agora eles estão muito putos com você. Não, os caras devem estar... Porque ele veio a favor, filho. Porra. E eu nem daqui eu sou. Exatamente. Você nem compô essa merda que eu componho. Exatamente. Você comprou, mano. Por oitentinho. É verdade. Oitentão é o caralho, foi 20. Dez pra cada. Ah, verdade. Desculpa pelo erro. Fala, fala. É que 20 é mais fácil de dividir, né? 80... 80 quando eu não sei qual que é a... Nem existe nota de 80 de 20, existe? Não, no banco imobiliário. Ah, nem no banco imobiliário. O cara que falou que é alérgico a semi, eu tô lembrando dele. Pede pra ele te ligar de novo aí. O que você tava falando? O que eu tava falando? Da... Da gíria, porra! Da gíria? Ah, é? O Diogo. Diga. Mano, então. Essa gíria eu acho que ela vem placar nacionalmente e ela tem... Eu criei, mas eu tô dando os direitos para o Lucas inutilismo. É uma palavra que eu gosto muito, tem afinidade. Então tá registrando aqui que você é dono dessa marca também. 50 pra cada? 50, 50. Com 50, 50. Então tá aí. Caralho, gente boa. Saruel. Saruel, tá ligado? Calça Saruel. Sabe o Saruel da calça? O Jorge Saruel que inventou a calça Saruel. A gente quer lançar tipo assim. Caraca, esse maluco tá de Saruel, hein? Por quê? Da onde veio? Você tá de Saruel, tipo, mano, você tá de alguma coisa, tá ligado? Pode ser tanto... Aí vai depender do contexto. Tá de negocinho. Tá de nove horinha pra cima de mim. É, a conversa que eu tava na mina ali, ela veio cheia de Saruel pra cima de mim. Não é um bom... Não é só nove. Ai, tu tá cheio de Saruel hoje, hein, mano? Ih, tá todo Saruelzinho, hein? Vocês conseguem manter isso, mano? De falar direto? Mantenho. Eu mantenho, pelo menos. Você confia na gente? Confio. Pra gente tocar aí essa gíria? Mas aí eu vou ter que querer pelo menos uns 5%. 25, 25, 25, 25? Pode ser. Fecha. Fecha? Cara, eu tô tentando procurar o significado da palavra Saruel aqui. Então eu aceito. Eu continuo divulgando aqui. Ô, tá mó Saruel hoje, hein? É, você vai ter que falar isso pra todo mundo, mano. Com os rappers, a galera do... Tá cheio de Saruel. Tá cheio de Saruel. Esse maluco tá cheio de Saruel. Cheio de querer, tipo, Saruel. Mas Saruel é positivo, negativo? Então, aí depende do contexto, entendeu? Depende do contexto. É tipo foda. Você pode falar, você é foda. Ou você pode falar, puta, aí é foda. Entendeu? São a mesma palavra, só que... É, moleque. É complexo. Saruel é complexo. Cheio de 9 horas. Não pelas costas, minha avó. Fala muito isso. Você vai ter que esperar um pouquinho ainda, meu amigo Thiago. Porque deu pra ver que você não tá sentindo ainda a parada. Você tá com umas dúvidas de que ainda não absorveu o que a gente tá tentando dizer. É, porque ele já tinha escutado antes, eu não tinha... Então eu tô assimilando, eu tô fazendo uns diálogos na minha cabeça. Ih, mano, você tá Saruel.